Olá, o Vida Vivida de hoje recebe um ator que além de atuar em várias novelas e filmes, tem no seu currículo mais de 40 peças teatrais. Nós conversamos aqui com José Ivaldo Gomes de Andrade Filho, mais conhecido como um ator, professor Tuca Andrada. Tuca, prazer em recebê-lo aqui, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer todo meu. Pois é, Tuca, a gente já começa falando do seu nome. Como surgiu o nome artístico Tuca Andrada? Eu tenho esse apelido Tuca desde criança, né, por causa de uma babá, uma empregada na minha casa que gostava muito de mim, botou o apelido de Pituca, que é como chama bebê, e depois ficou ela mesmo, tirou o pi, ficou Tuca só, e aí ficou Tuca, as pessoas me chamam por Tuca, não tem nada a ver, Tuca geralmente é apelido de Arthur ou de Antônio Carlos, mas ficou. E aí quando eu virei ator, eu tava pra estrear uma peça ainda em Recife, e um diretor começou a dizer, vamos arranjar um nome, porque Tuca só, o seu nome, José Ivaldo, não fica bom. Aí eu peguei o Andrade, que é do meu nome mesmo, e botei Andrada, e botei Tuca Andrada, porque eu achei que ficava mais sonoro. E deu certo, não resolvi mudar mais, não mexer mais nisso. Falando da sua trajetória, como foi sua chegada no Rio? Foi uma coisa com muito medo, não conhecia ninguém aqui, não tinha nenhum contato no mundo artístico aqui, eu vim pra estudar mesmo, cheguei e fui trabalhar, eu tinha que sobreviver, fui trabalhar em uma loja, loja de roupa, como vendedor. E aí por acaso, uma peça de teatro de Recife, que era essa, Pequeno Grão de Areia, ia pra um festival de teatro de Ponta Grossa, e faltou um ator, um dos atores ficou doente, eles passaram pelo Rio e me chamaram pra ir, eu larguei emprego, larguei loja, larguei tudo, e fui pra esse festival de teatro de Ponta Grossa, a peça ganhou quase todos os prêmios lá, e o maior prêmio foi ser montado aqui no Rio de Janeiro. Por acaso, tinha um dos jurados, era um produtor de teatro infantil aqui no Rio, e aí a gente, ele convidou e nós montamos a peça aqui. E aí eu fui indicado pro prêmio. Paralelo a isso, eu comecei a conhecer pessoas do meio, apareceu a oportunidade de fazer um teste pra Estrela da Alva, que era um musical com a Marília Pera sobre a Alva da Oliveira, eu fiz, passei no teste, e aí isso foi abrindo cada vez mais o leque de pessoas, aí você começa a descobrir, ah, tem um teste aqui, vai aqui que é legal, entendeu, leva teu currículo aí, e eu fui me virando, mas mesmo assim, isso não conseguia sobreviver só disso, passei muitos anos até conseguir sobreviver de teatro. Paralelo a isso, eu fazia bico, fazia coisas, eu fazia recriação em algum lugar, vendia alguma coisa, servia em festas, enfim, me virava poder juntar com dinheiro que, parco dinheiro que vinha do teatro, pra poder sobreviver. Quantos anos de carreira? Eu comecei aos 15 e 30. 30 anos de carreira? É, carreira profissional mesmo, dos 21 pra cá, mas eu comecei a fazer teatro aos 15 anos. Quer dizer, adolescente, né? É, adolescente, eu estudava num colégio pra fazer escolhas pré-vestibular, e tinha um grupo de teatro, e eles fundaram um grupo de teatro, e eu entrei, na primeira oportunidade que eu tive pra entrar em Recife, a primeira oportunidade que eu tive pra fazer teatro, eu fui fazer, eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. Nem sabia por quê, nem sabia o que que era que eu queria fazer, mas aí, quando eu tive essa chance, fui lá, e comecei a fazer teatro lá. E sempre, ao longo da vida, né, a gente tem alguns anjos da guarda, digamos assim, amigos, pessoas que influenciaram e que ajudaram. Quem foram os seus anjos da guarda? Que me ajudou de primeiro, eu penso muito no Antônio Pedro, o ator, e a Silvia Sangerati, que na época, Silvia já faleceu, alguns anos atrás. Na época, eu era a esposa dele. E eles, num momento muito difícil da minha carreira, eu muito duro, muito sem dinheiro, eles me deram uma força muito grande, eles me levaram pra morar na casa deles, eles me acolheram completamente, né, e disseram, fica aí até você poder sair. São duas pessoas que eu vou ser grato pelo resto da minha vida. Influência eu tenho de muita gente, que foram o Rubens Correia, o Amir Haddad, Antônia Bujanra, a Bibi Ferreira. É, são pessoas que influenciaram e me influenciam até hoje. São pessoas que sempre têm alguma coisa de novo dizer pra mim, que me criticam sem ter medo de me magoar de nada, simplesmente falam o que acham mesmo, pode ser uma cacetada na minha cara, mas eu sempre vou ouvir o que eles têm a dizer. Essas pessoas, elas foram meus grandes mestres. São, foram ou não são ainda. Como a TV aconteceu na sua carreira? É, como qualquer ator, né, de teatro, eu comecei a procurar, fazer participação. Já me cadastrei nessa época, na TV Globo, você podia se cadastrar. Eu me cadastrei, né, fiz um pouco daquela escolinha, daquele laboratório que eles têm lá, mas muito pouco. E logo depois eu comecei a ser chamado pra fazer participação em novelas. Até que eu fui chamado pra fazer uma participação maior, numa novela chamada Mico Preto. Uma participação que era dois, três dias, viraram 15 dias, né, de gravação. No último dia de gravação, o Denis Carvalho, que era diretor da novela, falou pra mim, eu tenho um personagem pra você, eu vou estudar uma novela do Gilberto Braga o ano que vem, e eu tenho um personagem que eu acho que você pode fazer muito bem. Eu achei que aquilo tá legal, bacana, mas achei que aquilo fosse uma coisa da hora, que era ele, sim, eu me tinha visto, mas que esquecer e tudo. Três meses depois ele me liga, três, quatro meses depois ele me liga e diz, oi, tu, aqui é o Denis Carvalho, lembra de mim? Eu disse, claro que eu lembro. Lembra que eu falei pra você que tinha um personagem na novela? Eu fiquei, quase consegui falar no telefone, fiquei mudo, né, eu disse, claro que eu me lembro. Ele disse, pois é, vem aqui na TV Globo, ainda era no Lopes Quintas, a emissora, pra gente conversar. Eu fui lá e realmente era verdade. Tinha um personagem, e era um personagem ótimo, era o Ladislau, era um bandido, que ia até o meio da novela, uma personagem grande, e foi um estouro, assim, foi um impulso muito grande na minha carreira. Da noite pro dia eu comecei, as pessoas começaram a falar comigo na rua, eu comecei a virar uma pessoa conhecida, um ator conhecido, né, e como personagem, era um personagem muito bacana mesmo, que era um marginal, ele era um, ele puxava carro, fazia tráfico de drogas, ele tinha um relacionamento, ele era apaixonado pela Letícia Sabatella, também que não é apaixonado pela Letícia Sabatella, mas ele era apaixonado por ela, e raptava ela, e era muito bacana, me deu a oportunidade de contracenar com atores muito importantes, como Fagundi, como a Glória Pires, né, e a estreia também da Letícia, a estreia do Ângelo Antônio, a gente fazia meio um grupinho, porque era um triângulo entre eu, eu, o Ângelo, e ela, e a Letícia, e foi muito bom, foi muito bom conviver com as pessoas daquela novela, foi um impulso na minha carreira, e foi a minha entrada na televisão. Daqui a pouquinho eu tenho mais curiosidades sobre Tuca Andrada, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Vida Vivida está de volta, hoje conversando com o ator Tuca Andrada. Tuca, no bloco anterior nós estávamos falando sobre TV, a sua entrada para a televisão, a sua experiência, você falou desse seu primeiro personagem, qual o outro personagem, você tem um outro personagem que tenha te marcado? Eu acho que todos os personagens me marcaram, porque eu acho que qualquer personagem, mesmo os que eu não fiz tão bem, eles me ensinaram muita coisa, com os erros que eu cometi ali, talvez eu tenha aprendido mais que com os acertos. O Abujan tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que é assim, o sucesso é tão ruim ou perigoso quanto o fracasso, ou seja, você às vezes fala muito sucesso, você acha por cima da carne seca, e tropeça rapidinho, cai fácil, fácil. Então eu acredito que personagens que tenham feito muito sucesso, como os que não tenham feito, para mim tem o mesmo peso, pelo menos é assim que eu costumo dizer. Mas tiveram personagens que realmente chamam mais atenção na televisão, esse é o dono do mundo, do Ladislau, depois teve o delegado Barromeu, Fera Ferida, que foi um personagem também que fez bastante sucesso, um outro da Cor do Pecado, o Kaique, também foi um personagem que fez muito sucesso, teve um personagem numa novela chamada Era Uma Vez, que era um vilão também, que fez muito sucesso, esse personagem agora o Theo, dessa novela da Record, Poder Paralelo, da novela Loro César Muniz, também tinha um assédio muito grande na rua, as pessoas gostavam muito dele, e é um personagem legal, porque as pessoas ficam muito na cabeça que eu fiz muito mais vilão do que mocinho, e não é verdade, eu não fiz muito mais vilão, talvez os vilões tenham marcado mais. Pronto, que parla, por gentileza, pode me dizer o nome do cara que vocês vão matar? Que palhaçada é essa? Não é palhaçada, uma bomba foi colocada. É você. Eu estive na vila, talvez lá, eu não sei. Você produziu, atuou com um musical, muito sucesso, ficou em cartaz, acho que quatro anos, enfim, você é melhor para dizer isso, que é o Orlando Silva. Como foi essa experiência? Eu detesto produzir, eu acho, eu não tenho talento, mas a gente tem que produzir, a gente tem que fazer as coisas da gente. Eu me aliei, é uma pessoa experiente em produção também, mas lógico que nós dois tínhamos reuniões, reuniões para saber o que a gente ia fazer, e você tem que correr atrás, você tem que procurar dinheiro, você tem que negociar preço, você entra em cena pensando na bilheteria. É muito difícil, não digo que eu não vá fazer mais, vou, tenho que fazer mais, tenho que produzir mais, mas não é a coisa que eu mais gosto de fazer não, eu não gosto muito de produzir não. Eu acho legal produzir, porque eu posso produzir as minhas ideias, produzir o que eu quero fazer, o Orlando Silva era um sonho que eu queria ter realizado, que realizei, era um homem que eu queria falar, era um artista de quem eu queria falar, foi fantástico, foi um grande aprendizado para mim produzir. Mas interpretar Orlando Silva, e cantar as canções dele, como é? Orlando Silva, ele não foi simplesmente mais um cantor do rádio, ele foi um divisor de águas, dentro da música brasileira, ele mudou a maneira de se interpretar canções no Brasil, ele é um inventor, ele não é só um cantor, ele não é só um intérprete, ele inventou a maneira de cantar, não é à toa que Caetano Veloso, João Gilberto, Nelson Moçalves, todos os grandes que vieram depois dele, reverenciam ele, porque ele simplesmente mostrou uma maneira brasileira de se cantar, uma maneira completamente nova para aquela época, que para hoje parece uma coisa antiga, e que a melodia já não bate tão bem para os ouvidos de hoje em dia, é um ouvido acostumado com música eletrônica, com outras sonoridades, mas naquela época era uma coisa moderníssima, era um homem que estava inventando uma coisa. Então, fazer o Orlando Silva, eu disse, como é que eu vou trazer isso? Eu não sei, até fui imitar é impossível, então o que eu tentava imitar era a dicção que ele tinha, que os cantores tinham, a divisão melódica que ele fazia na música, mas é impossível imitar o Orlando Silva, é impossível, é impossível para qualquer cantor, e eu que não sou um cantor, eu sou um ator, o que eu tentava fazer era o sentimento, eu tentava ir no sentimento, a ilusão que eu criava era por aí, Lábios que eu deixei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar, assim, lábios que beijei, mãos que eu afaguei, volta, dai leitivo a minha dor. Qual é a música que você mais gosta? Eu gosto muito da música chamada Súplica, dá uma palhinha pra gente, a sofrir de um punhal foi teu adeus pra mim, eu acho que é a única música, na música popular brasileira, feita, mas não tem rima nenhuma, a Bethânia já gravou essa música, faz o seguinte, canta uma bem famosa dele então, a bem famosa dele, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos, ficam sorrindo, e pelas ruas, vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. Vou lhe cantar. Vem matar essa paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz, serei feliz. meu coração meu coração carinhoso. Foi um grande sucesso dele. Continuando na linha dos musicais, você fez ao lado de Cláudia Raia o beijo da Mulher-Aranha. Como foi essa experiência? Da Cláudia Raia e do Miguel Falabella. Na verdade, eu não contracenava com a Cláudia, eu contracenava com o Miguel. A Cláudia tem um personagem que não é um personagem realista. É um delírio do personagem do Miguel. Na verdade, com ela, ela passava em cena, mas a gente, como se a gente não visse, ela estava dentro da imaginação do personagem do Miguel Falabella. Foi muito legal, porque foi praticamente o começo desses grandes musicais do Brasil, esses grandes musicais Broadway, foi a primeira investida da C, que começou a montar, ela já montava espetáculos no Chile, em Buenos Aires, na cidade do México, ela comprava musicais da Broadway, ela monta na América Latina toda. E a primeira vez no Brasil foi com o Beijo da Mulher Aranha. E era uma coisa muito grandiosa, era um cenário que nunca tinha se visto no Brasil, um efeito de luz que nunca tinha se visto no Brasil. Era uma montagem com 30 pessoas em cena, 32 pessoas em cena, entre bailarinos, atores, cantores. Foi uma coisa que as pessoas iam ver e ficavam... Estupefactas com os efeitos que tinham, cenários que mudavam na frente, que se transformavam em outros, na frente do público. Foi fantástico, foi um grande sucesso. Ficamos um ano em São Paulo, num teatro de quase mil lugares, lotando o teatro. E foi muito bacana. Não viaja porque é muito difícil a produção dessa viajar no Brasil. Nem todas as capitais têm... têm teatros aptos para abrigar uma produção dessa. Bem, Tuca, a gente vai dar uma paradinha, porque o Vida Vivida vai para um rápido intervalo e já voltamos. O Vida Vivida está de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje, conversando com o ator Tuca Andrada. Tuca, ainda falando de musical, como é viver o rei de Sião, nesse musical da Broadway, o Rei Eu? Olha, primeiro é... é um personagem que imortalizou o Hugh Brinner. Isso já tem um peso muito grande. mas é um personagem delicioso, é um tirano, mas é um tirano adorável. Essa é a grande dificuldade do personagem. Como é que você faz um tirano ser adorável, né? Ser uma pessoa que o público fica na mão dele. Hoje nada é igual, mundo confusão, sim, nem sempre sim, não, nem sempre não. É uma produção impecável. Eu entro em cena, eu tenho certeza que eu estou super bem iluminado, o meu som é de primeiríssima qualidade, entendeu? Eu tenho um... São 60 pessoas em cena, são 26 músicos, são 15 crianças em cena. É muito complicado. Aquilo é uma grande máquina, aquilo que toda noite, quando eu entro em cena, que se eu parar pra pensar assim, meu Deus, tem 100 pessoas aqui me amparando, entendeu? Trabalhando pra que eu chegue aqui. Naquele momento, mais de 100 pessoas, são 130 pessoas trabalhando na hora que o espetáculo está acontecendo. E nos ajuda a provar para visitantes ingleses que somos povo extraordinário. É um espetáculo de um luxo só, é um espetáculo caríssimo, um dos espetáculos mais caros produzidos no Brasil. É muito importante, é um trabalho muito importante pra mim, esse sem dúvida nenhuma. Eu junto com a Cláudia Neto, somos protagonistas, a gente puxa um elenco de 60 pessoas, estamos praticamente 90% do espetáculo que a gente está em cena. Mas valeu a pena, foram ensaios muito duros, foram três meses de ensaio, nove horas de ensaio por dia, eu estava acabando de gravar uma novela no Rio, o ensaio era em São Paulo, eu ficava dependendo de ponte aérea, eu perdi a voz, no carnaval eu estava completamente sem voz, estressado, mas valeu a pena, eu estou vivo, pelo menos. Que bom. Falando de cinema, eu sei que você é um apaixonado por história, como foi fazer o filme Guerra de Canudos, você teve que estudar muito, as suas raízes nordestinas te ajudaram? Ajudaram, eu acho uma história muito bonita do povo brasileiro, essa história de Canudos, muito bonita, muito triste também, mas sempre foi uma uma história que me fascinou, eu nunca, não sabia muita coisa, sabia o básico, e quando fui chamado para fazer o filme, eu comecei a estudar, eu li os sertões, e li vários estudos e matérias, coisas escritas sobre Canudos, sobre Antônio Conselheiro, sobre as campanhas que houveram, fora a história principal de Canudos mesmo, dentro de Canudos tem milhões de histórias fantásticas, entendeu? Como a criação, porque que se criou a favela, favela é uma planta que tem no Nordeste, na Caatinga, e dizem que isso foi uma praga do conselheiro, porque todas as pessoas que fizeram a campanha, os soldados, o governo prometeu, o governo prometeu que quando eles voltassem eles teriam casa e teriam soldo pra viver bem, porque eles fizeram quatro campanhas até conseguir derrotar o conselheiro, e quando esses soldados voltaram, muitos mutilados, muitos sem família já, eles não tiveram nada, o governo não deu nada pra eles, então eles foram pros morros do Rio de Janeiro e começaram a erguer as favelas lá, isso é uma das histórias, então tem milhões de histórias interessantes dentro, e é claro que sem nordestino dá um certo orgulho de ter tido essa história. Tuca, a gente tem alguém aqui que quer dar uma mensagem, quer falar contigo. Oi Tuca, não sei se você lembra de uma festa onde você me convidou pra produzir o Orlando Silva, cantor das multidões, e aí a gente fez uma parceria, se tornamos sócios, e ficamos quatro anos trabalhando juntos, e nessa história de quatro anos viajando, quatro anos como sócios, produtores e parceiros, nossa relação se transformou numa amizade muito grande. Querido, um beijo enorme pra você, todo o sucesso do mundo que você merece, você sabe que você pode contar comigo sempre, eu vou querer sempre ser sua parceira e sempre ser sua amiga, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Cláudia é uma grande amiga, realmente foi um presente na minha vida, tê-la como sócia e como companheira. Então aproveita essa emoção aí, porque tem mais gente querendo falar com você. Conheço o Tuca Andrada desde 89, quando ele chegou ao Rio de Janeiro pra fazer a primeira peça dele aqui, com a Renata Sorrar. Eu fazia assessoria de imprensa e ao longo desses 21 anos a gente chegou a trabalhar algumas vezes. Mas foi quando eu assisti Tuca fazendo Rock Horror Show que eu me dei conta de que ali estava um dos maiores atores do teatro brasileiro. E depois a gente teve a oportunidade de trabalhar mais duas vezes. Foi no Beijo da Mulher Aranha, em que ele fazia um dos protagonistas ao lado de Cláudia Raia e em Orlando Silva, onde ele personificou o cantor. O Tuca é um misto de talento, intuição e inteligência para saber escolher e conduzir a carreira. É isso aí, Tuca. Pra você, meu amigo do coração, desejo tudo de bom e sucesso, sempre. O Mário também é outro chapa de já... E na verdade, o Orlando Silva deu um presente que eu não tenho... A produção era muito pobre, não tinha condições. E o Mário disse, não, eu quero fazer isso porque eu acho que esse é um trabalho importante. e foi um presente que ele me deu mesmo fazer o Orlando Silva. Realmente teve a melhor cobertura possível da imprensa e eu acredito que grande parte do sucesso do Orlando Silva se deve ao trabalho dele também. Agora a gente tem uma grande fã querendo falar com você. Desde quando você era pequeno que eu tinha uma impressão que qualquer coisa você ia pra o lado da milha porque você, criança, você gostava muito de brincar de teatrinho com os amiguinhos da escola. Mas eu lhe digo com sinceridade e eu nunca pensei que você fosse ter tanto sucesso. Pra mim, entre os bons atores você está incluído. não é conversa de mãe, não. É conversa de uma fã que gosta muito de teatro, cinema e televisão. Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo que você tenha muito sucesso na sua carreira e que eu me orgulho muito de você mas muito mesmo. Foi muito bom você ser meu filho. Agora você é meu rei. Um beijo pra você e tchau. Difícil. É difícil falar. Mas que bom, que bom. Eu realmente tive muito apoio sempre da minha família toda. Minha mãe e meus irmãos sempre me apoiaram muito. E ela realmente é fã. Não vale nem ela falar. A artista só você na família ou tem mais? Só. Quantos irmãos? Tem que meus sobrinhos tem. Eu acho que... Quantos irmãos? Tenho dois irmãos no casamento do meu pai com minha mãe e tem uma irmã que é mais velha que eu que foi uma filha que meu pai teve antes de se casar com minha mãe. Mas eu acredito que meus sobrinhos vão ter algum artista por aí. E eu não falo nada mas eu estou sentindo um faro aqui. Bem Tuca infelizmente essa nossa conversa está chegando ao fim mas foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Infelizmente mesmo porque eu adorei estar aqui adorei conversar que bom você ter esse programa fico muito honrado ter participado ter sido um dos convidados. Até a próxima. Obrigado Tuca e este foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção envie um e-mail para tvuniversidadescomc arroba universidadestambémcoc.br e para rever nossos programas acesse o site www.universidadescomc.edu até o próximo Vida Vivida Tchau e para o próximo Vida Vivida www.universidadescomc.br www.universidadescomc.br www.universidadescomc.br